Próxima parada. Vocês escolhem. Desculpe, eu nem pensei nisso. Ei, filha, olha no mapa e veja, por favor, onde é a próxima cidade. Muito longe. Espera, espera. Quantas vezes tenho que dizer para arranjar um carro decente? Esse é um carro decente. Isso nunca foi um carro decente. Eu gosto desse carro. Arranja um carro novo, me procure, eu te arranjo um empréstimo e você compra um carro novo. Eu não tenho grana para comprar um carro novo. Ah, não vem com essa história de salário de professor? Qual é? Você tem dinheiro na poupança, eu sei. Eu estou juntando para comprar uma casa, não um carro novo. Ei, ei. Olha essas flores.